Olá, nós somos a Banda Cidrais, uma banda formada por irmãos, mas também nós somos um coletivo de arte. Eu sou o Vinícius, eu sou a Larissa Cidral e eu sou o Binho. Nós somos apaixonados por arte e temos uma banda que mistura poesia, teatro, moda, cinema e todas as linguagens que a gente tem acompanhado hoje em dia. Eu acho que o que liga a gente é a fato de ser irmãos, então as referências são muito diferentes, mas no meio desse maranhado todo a gente se encontra. A gente decidiu ser banda, o primeiro cover em 2013, mas até a gente entender que separar o profissional com a diversão entre irmãos, em 2016 a gente, nossa, vamos investir em músicos laborais? Daí a gente passou por esse processo de composição, de elaboração de músicas que a gente fez e a gente conseguiu gravar em 2018, ano passado. Daí temos dois EPs lançados nas plataformas de escrever. No nosso público tem, sei lá, a senhora, a criança, o cara do hip-hop, a menina que veio com o filho, que trouxe, sabe, o casal gay que estava ali junto, se amando, e todo tempo as pessoas convivem juntos naqueles uma hora, naqueles quarenta minutos que a gente propõe. Aí quando eu fui perceber e entender isso, eu falei, nossa, então é um espaço de respeito, de desaceleração. Então quando é mais tranquilo, é mais sensível, porque a gente percebeu que é uma tensão, blá, 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 a gente falou, vem cá, vem cá, vem cá, aí o pessoal entra aí, tipo, aqui dentro, não vamos dar conta de todos os problemas, durante uma hora vai, o amor vai prevalecer, assim, sabe, e aí isso tem sido muito lindo de sentir. Eu acho que é pra cada um que vem a música, né, um que é a música, acho que então vem isso, assim, nessa questão de compartilhar, nessa questão de dar vazão numa sensibilidade extra cotidiana, ou uma coisa que a gente não consegue produzir no dia a dia. É, mas a gente vê até setembro amarelo, né, tipo, questões de pauta como suicídio, como saúde mental, estresse, ansiedade, cobrando essa pressão, esse jovem, né, que tem que, que é o futuro da nação, sei lá, várias questões de que tem que, parece que, suprir ou dar conta de uma demanda enorme, e a gente só quer ser jovem, sabe? Só quer fazer muito poesia. É, então eu sinto que, tipo, o que a gente conversa, quando se traz, assim, é tipo, meu, vamos ficar de boa e assimilar, assim, tipo, você pode, sabe, ficar de boa agora, e aí pensar, tomar um decisão mais não tão filhado, e aí o que a nossa missão é levar isso pra outras pessoas que às vezes não têm, aí desse respaldo poético de subjetividade, tipo, de, sei lá, de um mundo mais luminoso mesmo, imaginário, poético, até brincar com isso mesmo, dar uma perspectiva de, poxa, a tua verdade não precisa ser tão maçante. A cidade absorveu a gente, a nossa criação, a gente também foi muito bem recebido em relação a gente, assim, de repente a gente virou uma banda curitibana, e a gente gostou de ser uma banda curitibana, né? E aí a gente fala, porque a gente começou mesmo, se consolidou aqui, então aqui a gente fez nosso público, nossa organização, e se entendeu quanto banda mesmo, então, a gente é de vários lugares, mas narrativos curitibanos pela convivência aqui mesmo.